Milhares de israelenses foram às ruas com bandeiras para celebrar os 75 anos da fundação do Estado de Israel. Membros do governo compareceram aos atos. Palestinos em Jerusalém Oriental fecharam as portas de lojas e foram proibidos de entrarem na Cidade Velha para abrir espaço para os manifestantes. Em Gaza, milhares se reuniram na fronteira com bandeiras palestinas e foram reprimidos pela polícia israelense com gás lacrimogênio. Itamar Bengvir e Bezalel Smutrich, dois membros do governo de extrema direita do prêmio Benjamin Netanyahu, compareceram às marchas. Um dos eventos que compõem o que os israelenses chamam de Dia de Jerusalém. Depois da guerra de seis dias de 1967, Israel anexou a parte oriental de Jerusalém em um movimento que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. Os atos dessa quinta ocorreram em meio a um cessar-fogo que encerrou mais uma série de lançamentos de mísseis de militantes islâmicos de Gaza. O porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, criticou a insistência de Israel em organizar os atos, que considerou serem uma provocação. Desde o dia de Israel no ano passado, o governo deu uma guinada à extrema direita. O ministro da Segurança Nacional, Bengvir, foi condenado em 2007 por apoiar um grupo terrorista e incitar o racismo.